A dica de hoje pessoal é sobre fazer o contorno em volta de portas, janelas, como vocês podem ver nessa janela aqui, pegar a iluminação que é um pouquinho escuro. Fazer o contorno em volta de janelas e em volta de portais, como aquele ali por exemplo. Então nós temos três situações. A situação 1, nós temos que fazer o contorno em volta de uma porta, em que vai ter continuidade do outro lado, mas sem alinhamento. Então percebam que esse revestimento aqui, o alinhamento dele interrompeu aqui no meio da porta. Então quando você vai fazer esse encontro aqui, o que você pode fazer? Percebam que o azulijo começou inteiro de lá, por isso que deu essa faixinha aqui. Na verdade ela nem era necessária, porque aqui vai a guarnição, a guarnição vai tampar, mas tudo bem. Para fazer esse contorno aqui em cima, vocês podem, quando você esticar aqui o seu nível a laser ou esticar uma linha de pedreiro aqui, você já pode ir colocando essas faixas aqui. Como ela não vai ter encontro de junta desse lado aqui, então você consegue ir subindo ela para você ter a referência da altura, para você fazer aquela faixa e encontrar com ela aqui e depois continuar para cima no alinhamento. Então, na teoria, esse aqui é o mais fácil de um dos três encontros que nós temos que fazer, esse aqui seria o mais fácil. No exemplo da janela, nós temos a seguinte situação. Nós temos a referência da faixa de baixo, nós temos que fazer essa faixa de cima, encontrar com o alinhamento da faixa de baixo. Então, tendo essa referência do alinhamento da faixa de baixo, você sobe essas peças aqui até encontrar lá em cima. Você estica uma linha aqui, encontra essa peça de fora a fora aqui no alinhamento dessas duas e segue o alinhamento para cima, como vocês percebem. Esse tipo de encontro aqui é o mais difícil, por quê? Esse aqui é um azulejo decorado, né? Porque nesse caso aqui, nós subimos o alinhamento lá, temos que fazer ele virar aqui, ó. Então, na hora que você estica esse primeiro alinhamento aqui da peça, não tem como a gente ter certeza de onde vai a próxima peça inteira aqui, subir ela e fazer encontrar, por quê? Esse revestimento, como ele é retificado, mesmo que você galgue lá e suba uma faixa aqui, não é certeza que você vai conseguir fazer esse encontro aqui na junta certinha. Então, qual que é a dica do canal azulejista? Sobe um lado primeiro, até aquela fiada lá, estica uma linha de fora a fora aqui, nivelada pela última faixa lá em cima, vem colocando essas peças aqui, prega um preguinho e iguala essa fiada de cima do atente, de cima do portal, você fecha ela de fora a fora. Então, aí pessoal, o que eu estava dizendo para vocês, ali está o nosso nível laser, ele está jogando o nível lá naquele canto, está vendo? A gente passou a fiada de cima do batente, de fora a fora, niveladinha, e agora eu tenho tanto a referência horizontal, é vertical aqui, como eu tenho ela aqui. Agora, para finalizar, aqui está fácil, a gente vai colocando essa peça inteira aqui, e esse recorte, coloca uma peça, calça, ela dá uma secadinha, coloca outra calça, nesse meio tempo a gente vai mexendo em outras paredes, vai colocando até chegar aqui embaixo. Dessa forma a gente não perde o alinhamento, a junta não abre, não fecha lá, está vendo que todas as juntas estão com a cruzetinha lá? Então, desse jeito aqui, pessoal, é o jeito certo de fazer. Sobe um lado, nivela a faixa que passa de cima do portal, cola todas as peças, calça elas com prego, vocês podem perceber aqui, estão calçadas com preguinha, tá? Nívelado, e depois que você passou essa fiada de cima, você completa para cima, sem problemas, e você consegue descer o outro lado, sem falhas, sem abrir, nem fechar a junta lá em cima, tá ok? Se você quer fazer o trabalho da sua casa, quer economizar com mão de obra, nunca teve experiência nenhuma com construção, o meu curso vai te ajudar a fazer o trabalho dentro da sua própria casa, você vai economizar grana e vai sentir a satisfação com um azulejista profissional como eu tenho. Se você já é do ramo da construção, também venha aprimorar os seus conhecimentos com a gente, todas as técnicas que nós empregamos no nosso dia a dia, nós passamos nas videoaulas para vocês. Beleza, pessoal? Na descrição desse vídeo, temos o link do curso e o nosso WhatsApp para tirar as dúvidas de vocês. Valeu, pessoal! Mais uma vez, agradecemos, curta ou compartilhe, deixe seus comentários, novos comentários se tornam uma nova matéria. Valeu, pessoal! Um abraço! Fui!